Muito bem, nós vamos aqui mais uma aula, aula aqui do Ensino Fundamental II, do sexto ano, tratando sobre figuras, figuras geométricas espaciais, ou seja, os sólidos geométricos, um assunto muito importante aqui que vai começar a proporcionar aquela visão espacial desse assunto tão importante que é a geometria, né? A geometria divide-se em três grandes áreas, nós vamos começar aqui destacando a questão das figuras geométricas espaciais, enfatizando a questão dos sólidos geométricos. Então, vamos aqui, dando alguns destaques. Então, aqui é uma introdução inicial, eu estou colocando aqui. Percebemos que as indústrias, né, utilizam diferentes tipos de embalagens para condicionar os mais diversos tipos de produtos a saber. Produtos alimentícios, produtos de bebidas, produtos químicos de uma forma geral, né? Nós observamos isso de uma forma bastante clara. Como você observa aí na imagem, né, nós temos vários produtos, várias embalagens, né? Nós temos aí uma caixinha de chocolate aqui, como nós observamos aqui nessa imagem, onde a seta está apontando, a caixinha de garoto, né? No formato de um paralelepípedo, ou seja, um sólido geométrico. Nós temos aqui também esses dois pacotes aqui no formato de um sólido geométrico também. Aqui é um suco de uva no formato de um prisma, né? E também nós temos aqui um cilindro, né, um formato aqui de leite moça, né, Nestlé, né? Outro aqui no formato de um cubo, formato de uma esfera, outro aqui também. Então, essas embalagens, elas têm um formato de sólido geométrico, ok? Então, isso é bem interessante nós observarmos. E isso está no cotidiano nosso, né, na compra de um supermercado, etc. Então, é uma coisa bem interessante observar nessas formas geométricas. Um pouco de história, né? Sobre o sólido geométrico iniciando a geometria. Observe, o ser humano, né, desde tempos primitivos, sempre procurou entender e explicar os fenômenos da natureza por meio de desenhos, medidas e anotações, né? Então, o desafio de traduzir as formas irregulares da natureza e descobrir relações. A matemática trabalha muito com relações, né, com padrões. Entre elas, favorecer o surgimento da geometria. Então, geometria, em grego, geo, né, significa terra e metria, medida, ou seja, medida da terra. Então, uma área extremamente importante. Então, o início da geometria, várias civilizações antigas, né, deram suas contribuições para o aprimoramento cada vez mais da geometria. A civilização egípcia, a civilização babilônica, né, a civilização assíria, a hindu, a chinesa, etc. Dando a sua contribuição para a geometria. Os babilônicos com a construção dos iguratas, né, e os egípcios aqui na construção, de igual sorte, né, das pirâmides, né. Então, os egípcios utilizavam, desenvolveram a geometria de uso do cotidiano, né, aplicada à demarcação das terras, à construção das pirâmides e às técnicas de construção das mesmas, aí, das pirâmides. Vejamos aqui. Outra coisa interessante, dentro desse conhecimento da geometria, que nós podemos observar, aí, de forma bastante clara, é o que falar da contribuição dos gregos, né. Os gregos, por sua vez, muito aprenderam, né, com os egípcios. Euclides, um dos seus filhos mais ilustres, né, organizou, por volta de 300 a.C., uma obra denominada, né, um clássico, né, Os Elementos de Euclides, em que todos os conhecimentos da época foram ordenados em 13 fascículos. Então, aí surge o livro de Euclides, né, Os Elementos. Então, a gente percebe aí a geometria estudada até hoje, nos dias atuais, né, teve a sua origem há milhares de anos atrás, quando os grandes matemáticos deram os seus primeiros passos, né, na descoberta desse importante ramo da matemática, que é a geometria. Então, a contribuição foi realmente extraordinária desse estudioso, né, Euclides, né, no século IV, aí, o século III a.C. Vejamos aqui. Alguns conceitos importantes dentro do estudo da geometria, que é importante nós vislumbrarmos aqui, é o conceito de figura geométrica. Então, figura geométrica, entende-se que toda figura geométrica é um conjunto de pontos. Então, observa aqui. Então, vejamos alguns exemplos. Então, nós temos aí um retângulo, conjunto de pontos. Nós temos aí um círculo, né, um conjunto de pontos, né, e nós temos aqui um quadrado, que, na verdade, é um conjunto de pontos. Então, o que é figura geométrica, entende-se aí, é um conjunto de pontos, né, vejamos adiante aqui. Outro conceito importante que precisamos ter, além de figuras geométricas, são as figuras geométricas planas. Olha, se eu já sei que uma figura geométrica é um conjunto de pontos, então, o que são figuras geométricas planas, que nós vamos ver depois? Uma figura plana quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano. Observe aqui o exemplo. Olha só, se você observar, todos os pontos aqui estão contidos no mesmo plano, né, no mesmo plano mesmo. Então, você observa claramente isso. Se eu fizer aqui vários pontinhos aqui, certo, se eu conseguir fazer vários pontinhos aqui, a gente vai perceber que, na verdade, certo, na verdade, é um conjunto de pontos. Vários pontinhos aqui vão aparecendo, vão aparecendo aqui, certo, pontinhos aqui, na verdade, não são pontinhos, são... Eu estou só discando aqui, mas... Então, na verdade, figura geométrica plana, na verdade, é quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano, certo? Vejamos outro exemplo aqui. Olha só. Por exemplo, por exemplo, na circunferência, certo? Mesmo plano e no quadrado. Então, figuras geométricas planas, na verdade, é quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano. Então, você fica como se você ficasse fazendo pontinhos aqui na nossa tela aí, de uma forma bastante... Só nesse plano, só nessa face aí, ok? Vamos adiante. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, é uma figura geométrica em que todos os pontos não pertencem ao mesmo plano, ou seja, ao mesmo plano. São figuras geométricas tridimensionais, ou seja, tem comprimento, largura e altura. Vejamos o exemplo aí do cubo, da esfera, certo? Do paralelepípedo. São exemplos bem marcantes sobre as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, que é o nosso objeto de estudo aqui. Estou apenas fazendo uma abordagem geral. Então, outros conceitos importantes aqui na geometria são conceitos primitivos, conceitos adotados, sem definição, o ponto, a reta e o plano. Vejamos aqui que nós vamos depois detalhar melhor. Então, o ponto é uma simples marca em uma folha de papel que nos dá uma ideia intuitiva de ponto. Pode ser. O ponto possui dimensões, não possui dimensões e é indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Vejamos o exemplo aí. A cabeça de um alfinete pode ser um ponto. A marca de uma folha, a marca de uma folha de papel pode ser uma ideia de um ponto. As estrelas no céu podem ser uma ideia de ponto. Por exemplo, os grãos de areia também podem ser uma ideia de pontos. Então, o ponto não possui dimensões, é indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta. A reta, na verdade, é uma figura com infinitos pontos. É indicado por letras minúsculas do nosso alfabeto. Observe aí a reta R. Então, os trilhos de um trem aí, também dá uma ideia de reta. Outro conceito importante é o plano. É uma superfície, pronto, eu estou aqui numa mesa, uma superfície plana, ilimitada em todas as direções. São indicados por letras gregas. Por exemplo, o plano alfa, certo? Por exemplo, o quadro, a lousa, pode ser uma ideia de um plano. A mesa, a mesa também é uma ideia de um plano. Então, são conceitos importantes. Sólidos geométricos, não é isso? E geometria, sólido, é uma figura geométrica tridimensional e não oca, ou seja, maciça, certo? Então, na verdade, um sólido geométrico, ela tem três dimensões. Comprimento, largura e altura. É uma figura tridimensional, não oca, ou seja, maciça, ok? Já vejamos alguns exemplos. A esfera, nós observamos o cone. Os cones, na verdade, os cilindros, são exemplos de sólidos geométricos. Outros exemplos, os prismas, prisma de base triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, tem uma base, um pentágono, depois nós vamos ver isso com mais detalhe. Prismas hexagonais, as pirâmides, pirâmide de base quadrangular. As pirâmides do Egito, por exemplo, é um exemplo bem concreto disso. Solos de geométrico. Esse solo de geométrico pode ser separado em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. Vejamos, poliedros e os corpos não redondos. O paralelopípedo é um poliedro. Cubo, a pirâmide. E os corpos redondos, nós podemos ter uma esfera, o cone e o cilindro. Então, você percebe aí os poliedros, são corpos não redondos, e os corpos redondos, que fazem parte dos sólidos geométricos. Então, a superfície dos poliedros é formada apenas por partes planas. Partes planas é chamada de face. Então, cada face de um poliedro, na verdade, é uma face. Cada parte plana, na verdade, as partes dos poliedros são faces. Já para a superfície dos corpos redondos, aparece pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Ok? Então, era isso que nós queríamos tratar. Até a próxima aula, que nós vamos dar sequência a esse assunto, figuras geométricas espaciais. Primeiro, nós destacamos aqui a questão da importância dos sólidos geométricos. Ok? Então, até a próxima aula.